Fortaleza surpreende e pode fechar com o Lenda das Copas. O goleiro Ochoa, um dos grandes nomes do México e bastante conhecido no futebol brasileiro, segue sendo um alvo forte do Fortaleza para o ano de 2023. No mercado, a caça de um novo e bom goleiro, o nome do mexicano é uma opção viável para o time de Vojvoda, apesar que neste momento, tudo não passam de rumores. Guilherme Ochoa já é um goleiro super experiente. Ele tem 37 anos de idade e disputou todas as recentes Copas do Mundo, incluindo, a do Brasil em 2014, na oportunidade que o mexicano ficou conhecido pelo fã brasileiro, depois de grande partida contra a seleção de Felipão. Com o América, Ochoa tem contrato até o final deste ano, podendo assinar um contrato a custo zero, em janeiro de 2023. O Fortaleza segue bastante atento na situação do goleiro, e pode avançar a qualquer momento com seus agentes, uma vez que mira, no mercado, um novo nome para a posição. Além de Ochoa, há outros goleiros na mira do Fortaleza. O nome do ainda jovem John dos Santos, encontra-se na mira. O que se sabe é que para 2023, a diretoria cearense irá ao mercado em busca de um novo para brigar pela vaga de titular. Na carreiria, Ochoa é grande ídolo do América, clube em qual soma mais de 300 jogos oficiais. Ele ainda soma passagens por alguns clubes da Europa, como Málaga e Granada, ambos da Espanha.